Fala galera, beleza? Beleza, sanfoneiro na área. Hoje eu vou passar um vídeo devido a algumas perguntas que elas estão me fazendo aí e fui pensando nessas perguntas que eu estou fazendo nesse vídeo. Esse vídeo é o que? Conhecendo o seu acordeon, a sua sanfona, né? Bom, algum pessoal aí, muitas pessoas estão me perguntando Ah, por que você não fala o nome das notas enquanto você está falando o solo? Primeiramente, precisa deixar bem claro uma coisa Eu tiro solos, a maioria, de ouvido E eu não consigo ensinar da forma que eu ensino falando nota por nota Né? Eu faço, passo, passo pra toda a mente Pessoal pode ver que eu divido solos nas partes que eu faço Eu divido na maioria das vezes Em frases ou em partes pra você ir tirando aos poucos E eu faço bem devagar Tem gente que reclama que tá muito rápido Bicho, mais devagar do que eu passo eu acho que é impossível É só se pegar um slow motion ali e fazer, tá? Então, hoje eu resolvi passar um vídeo conhecendo o seu acordeon O que que é? Eu vou mostrar pra vocês cada nota do teclado Tem muita gente que tem dúvida o que é o sustenido, o bemol Onde é que eu acho as notas Bom, galera, primeiramente é o seguinte Você tem que entender o seguinte Nós temos o que? Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si Nós temos sete notas, certo? As que a gente encontra elas nas teclas brancas, tá? Bom, primeiramente identificar o dó Onde é que fica o dó? Gente, o dó Você pode ver que aqui nós temos o que? Duas teclas pretas aqui E três teclas pretas aqui, certo? O dó vai sempre estar contando duas teclas pretas Atrás da tecla preta aqui, ó Então, aqui eu tenho um dó Tá? O fá vai estar sempre atrás das três teclas pretas A primeira tecla preta que tiver aqui O fá vai estar atrás Então, na primeira tecla preta que está aqui O dó vai estar aqui E das três teclas pretas O fá vai estar atrás da primeira tecla preta Tá bom? Então, se você for ver Aqui nós temos Dó, ré, mi, dó, ré, mi, fá, sol, lá, si E dó novamente É isso? E o teclado a gente repete, tá? Vai repetindo até o fim dele Então, praticamente, se você fosse tirar tudo isso aqui E deixar só o teclado O teclado seria só essas sete notas aqui E essas cinco pretas aqui em cima Mais nada O que está aqui apenas repete Tá bom? Então, é o seguinte Nós temos aqui Dó, ré, mi, dó, ré, mi, fá, sol, lá, si E voltando Si, lá, sol, fá, mi, ré, dó O que confunde muita gente É as pretas Bom, aqui nós temos o seguinte As pretas é o quê? Dó Dó sustenido Ré, ré, ré bemol O dó sustenido e o ré bemol é o mesmo Tá? Então, dó, dó sustenido Ré, ré bemol Tá? Aí aqui nós temos o quê? Mi Aí pergunta Cadê o mi sustenido? Bom, tecnicamente mi sustenido não tem Tá, gente? Na teoria, mi sustenido não tem Nós temos mi bemol Então, qual seria o mi bemol? E o ré sustenido? Ah! Então aqui eu tenho Dó Dó sustenido Dó sustenido Ré Ré bemol Aí tem aqui Ré Ré sustenido Mi Mi bemol Tá? Aqui eu tenho Fá Ah! E o fá E o fá sustenido Ah! E o fá bemol Nós não temos fá bemol Tá? Então Dó Dó sustenido Ré Ré bemol Ré Ré sustenido Mi Mi bemol Fá Fá sustenido Sol Sol Bemol Ou seja Aqui é fá sustenido E Sol Bemol Tá? Fá Fá sustenido Sol 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 bemol Tá? Aqui nós temos Sol Sol Sustenido Sol Lá 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 bemol Tá? Sol Sustenido Lá Lá bemol Aqui nós temos O Lá Lá sustenido Si 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 bemol Então das cinco Aqui Nós temos Então aqui seria Dó Sustenido E Ré bemol Ré sustenido E Mi bemol Fá sustenido Sol bemol Sol Sustenido E Lá bemol Lá sustenido E Si bemol Logicamente Em cima disso tudo Nós temos Escalas Arpejos Tanto das maiores E menores Como das sustenidas E bemol Tá? Eu já passei Algum deles aqui No canal Se você procurar Aí você vai achar Se você procurar Exercícios práticos Tá? Esse aqui se não me engano Já passei Quatro exercícios Já A respeito disso Tá? E na baixaria Galera Nós também temos Assim nós temos Escala Também na baixaria Nós temos As notas também Tá? Eu vou só dar uma introdução Básica aqui Do que eu já sei Tá bom? Então aqui Você pode ver Que vai ter uma marcaçãozinha Essa marcaçãozinha aqui É para a gente Não se perder Na baixaria Por exemplo Aqui eu sei que é um Dó Se eu fizer aqui Se eu fizer um Dó Certo? Nós temos o Dó Ah! O Dó está aqui Tem uma marcaçãozinha Tá? E também O seu Mi Provavelmente vai ter Uma marcaçãozinha também O meu aqui não tem Eu tenho até que fazer Uma marcaçãozinha Mas o seu Mi Provavelmente vai ter também Uma marcaçãozinha Então aqui Nós também temos Dó Dó Nós temos o Ré Nós temos o Mi Aí o Fá Gente, o Fá está lá embaixo Do Dó O Dó está aqui E o Fá está aqui Olha o Fá Está aqui O Sol vai estar onde? Acima do Dó E o Lá Vai estar acima E o Si vai estar onde? Acima Tá bom? Então o que nós temos? Dó Dó Ré Mi Fá Fá E aqui embaixo Sol Lá E Si Ah, legal Bom, isso aqui é apenas Uma introdução rápida Eu futuramente Vou passar Outros exercícios Para você conhecer mais Sob escala de baixaria Aqui é difícil E o desenho Que é para todas elas É Você vai ver que até eu apanho um pouquinho Para você ver que não é fácil Gente, tem que estudar mesmo Tá? Então é muito importante Que você conheça O seu acordeon Isso aqui Para quem não sabe São os timbres Que as vezes a pessoa Ah, não sabe o que é Bom, o meu aqui Eu tenho o Basson Que é Do Glorinete Eu tenho um Pículo Eu tenho o Orgon Eu tenho aqui O acordeon mesmo Que é o som Eu tenho o Master Que é o dele mesmo Eu tenho o Roboé Eu tenho aqui O Bandão Neon Eu tenho aqui O Violino Que a maioria já conhece Que é usado muito em modão Eu tenho aqui também O Harmonic E eu tenho o Museste Também Que a gente conhece Também Boa modão Né? Bom Isso aqui serve Para dar um timbre No sabordion Para você, né? E tem gente Que tem apenas Um, dois ou três Mas sempre legal Você usar Aqueles que você tiver Também E aqui no Bacharito Nós também temos Alguns timbres, né? Temos aqui O E também E E E E Skilt Master Beleza? Bom, galera É basicamente Essa é uma introdução rápida Tá? Eu estou fazendo Esse vídeo justamente Para quê? Para que as pessoas Entendam que Às vezes Eu não falo As notas Mas seria legal Você decorar o teclado Porque eu estou tentando Decorar o teclado também Né? Às vezes eu tiro Aquela música de ouvido Mas às vezes Eu não sei que nota que é Então eu tento ir pelo som Né? Então é isso Se você gostou Dessa introdução De conhecendo O seu acordeão Por favor Dê um gostei Aqui embaixo Tá? Eu devo postar Uma música ainda Hoje também Isso aqui é mesmo Só um vídeo de introdução Para você conhecer O seu acordeão Tá? Saber O que O que é cada tecla Saber o que é cada tecla Preta Né? Para você não ter mais dúvidas Futuramente Eu vou pedir mais exercícios Né? Que eu vou passar Para vocês Em exercícios De rapidez Exercícios De técnica Para você Aprimorar Seu Seu Conhecimento De acordeão Escalas menores Que eu ainda vou passar Enfim O que eu estou tentando dizer É que Tudo que eu puder fazer Para ajudar vocês Que está aí Para fora Né? Em todo o Brasil Que está aí Que não tem um professor Que não tem alguém Que te ensine Né? Eu vou fazer o possível Para ajudar vocês Tá? E você pode ter certeza Que eu não vou parar Com os vídeos Tem muita gente falando Ah Você vai parar Com os vídeos É Você está demorando Para colocar Não Eu quero dizer o seguinte Eu como sanfoneiro Às vezes eu tenho que trabalhar Às vezes eu tenho que gravar Fazer alguma coisa Às vezes eu não tenho tempo Né? Então normalmente Eu ponho os vídeos Na quinta E na sexta-feira Se eu faltar Nesses dois Eu provavelmente ponho No sábado à noite Né? Então nós temos Esses três dias aí Que normalmente eu posto Mas quinta e sexta É quase certeza Que eu ponho E eu ponho normalmente Duas Dois vídeos por semana De um a dois vídeos por semana Beleza? Galera Então fica Com Deus Primeiramente Quero agradecer Todos vocês Que estão me seguindo Nosso canal Chegou a três mil inscritos Tá? E isso pra mim É uma grande felicidade Tremenda Né? Pra alguns Pra falar Ah é canal pequeno Não cara Mas pra mim Já é muito Muito gratificante Tá? Então primeiramente Muito obrigado A todos vocês Tá? Por estarem gostando Desses ensinamentos Afinal Eu não sou nenhum profissional ainda Estou aprendendo Eu tenho apenas quatro anos De acordeon E tem muito Que aprender Muito que aprender Mesmo Tá? Mas o que eu tiver Indo de conhecimento Eu vou postar pra vocês Porque afinal Descontra É humildade Sempre É o que eu sempre falo Tem que ter humildade Em querer ensinar E querer aprender também Tá? Então galera Valeu Dá o like Aqui embaixo Ok? Obrigadão hein? Tchau Tchau